Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz da parte do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui, mais uma vez, dando continuidade aos estudos da Confissão de Féria do Westminster e hoje nós vamos tratar do assunto do capítulo 32, dizendo sobre o estado do homem depois da morte e da ressurreição dos mortos. E para o nosso texto base, nós vamos ler Eclesiastes capítulo 12, livro de Eclesiastes capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 7, o ponto principal é o verso de número 7, mas vamos ler todo esse trecho para que ele possa fazer sentido também. Antes de nós darmos sequência, vamos orar e logo em seguida nós vamos ler o texto e dar sequência ao nosso estudo. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, pedindo ao Senhor que nos ilumine com o Teu Santo Espírito, para que tudo aquilo, Deus, que o Senhor nos falar pela Sua Palavra, nós possamos entender e nós possamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, crer e assim obedecer, em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Meus queridos, texto de Eclesiastes capítulo 12, do verso 1 ao verso 7, diz assim, Lembre-te do Teu Criador nos dias da Tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da Tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços e se curvarem os homens outrora fortes, as suas pernas e cessarem os Teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os Teus olhos nas janelas, e os Teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, e Te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, Te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e Te espantares no caminho, e Te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto Te for um peso, e Te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os planteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Verso de número 7, lembrando a nós, e o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Este assunto, queridos, sobre o estado do homem depois da morte, e também sobre a ressurreição dos mortos, é um assunto que levanta muitas dúvidas no meio do povo de Deus, e por causa disso, surgiram ao longo dos anos, muitas heresias sendo ensinadas sobre isso. Mas nós vemos, queridos, que é um assunto tão importante, que os apóstolos falaram sobre isso. Os apóstolos ensinaram sobre este assunto, àquelas igrejas que viveu no tempo deles, para que eles não fossem enganados, justamente por ensinos heréticos, que pudessem surgir, e que surgiram também naquele período. Por isso, é importante para nós estudarmos o que a Bíblia fala sobre o estado do homem depois da morte, e também sobre a ressurreição dos mortos. Eu não vou entrar aqui em detalhes em tantos outros textos, porque, à medida que nós vamos ler as sessões aqui, e formos estudar sessão por sessão, nós vamos ver alguns textos, inclusive do Novo Testamento, e também do Velho, relacionado a tudo aquilo que a Bíblia fala sobre este assunto. Então, a primeira sessão, ela nos diz da seguinte maneira, a primeira sessão do capítulo 32. Os corpos dos homens, depois da morte, convertem-se em pó e veem a corrupção, e veem a corrupção. Mas as suas almas, que nem morrem, nem dormem, tendo uma substância imortal, voltam imediatamente para Deus, que as deu. As almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas na santidade, são recebidas nos mais altos dos céus, onde veem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos. E as almas dos ímpios, são lançadas no inferno, onde ficarão em tormentos e em trevas espessas, reservadas para o dia do grande dia final, ou juízo do grande dia final. Além destes dois lugares, destinados às almas, separadas de seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, queridos, não é especificamente sobre a questão da ressurreição, e nem sobre a questão do homem, do estado do homem depois da morte, mas é justamente lembrarmos daquilo que foi falado lá na criação. Observe que quando fala que os corpos dos homens, depois da morte, convertem-se em pó e veem a corrupção, mas as suas almas, que nem morrem, nem dormem, tendo uma substância mortal, voltam imediatamente para Deus, que as deu, como nós lemos aqui no verso 7 do capítulo 12, nós lembramos daquilo que foi falado lá, lá em Gênesis. Gênesis já nos mostra isso. Veja como que é importante termos bem definida a doutrina da criação. A doutrina da criação, queridos, é base também para a nossa fé, porque até mesmo no que diz respeito a isso aqui que nós vamos estudar hoje, sobre o estado do homem depois da morte e ressurreição, tem a ver com aquilo que aconteceu lá no Éden, quando Deus do barro formou o homem e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E aí o homem passou a ser alma vivente. Quando o homem morre, o seu corpo, que foi formado do pó, volta ao pó. E o Espírito de Deus, que foi soprado nas narinas do homem, agora volta a Deus. Entenda, queridos, como é importante se nós virmos Gênesis, o relato de Gênesis, como algo fictício, mítico, nós vamos, então, entender essa doutrina aqui de uma forma errada. Agora, se eu creio que verdadeiramente aconteceu daquele jeito que Gênesis relata, então nós vamos ter uma visão correta sobre o estudo de hoje. Entenda a importância que Deus fez o homem do pó e, ao morrer, o seu corpo volta ao pó. O homem é constituído de duas substâncias, o material, o corpo, feito do pó da terra e a outra, imortal, a alma, que é Deus quem a dar. E nós vamos ver isso lá em Gênesis, capítulo 3, verso 19. Vejamos como que é bem nítido isso. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. É o Senhor Deus aqui falando com Adão por causa do seu pecado. Ele falou que se eles comessem do fruto, certamente morreriam. Morreram espiritualmente e imediatamente foram separados de Deus, mas também passou a fazer parte a morte física e o seu corpo voltaria ao pó. Em seguida, queridos, nós vamos ver que os nossos irmãos que, assim, elaboraram a confissão de fé lá no ano de 1645, 1648, eles tinham a intenção de combater o ensino herético que já estava sendo, assim, bem difundido do purgatório, que começou a surgir primeiro lá e no concílio de Florença, ainda em 1431 a 1438, mas foi ratificado, foi confirmado no concílio de Trento em 1547, 1548, por aí. Queridos, entenda que esses irmãos, eles estavam buscando combater esse ensino herético, mas também nos ajudou a combater alguns ensinos heréticos que, possivelmente, naquele tempo também já existia, talvez uma ideia ou outra, mas que veio a ganhar mais força períodos depois que a confissão foi, assim, elaborada. Como nós podemos aqui observar, o sono da alma, que é o ensino dos adventistas, do adventismo do sétimo dia, que fala que o espírito e o corpo ficam lá dormindo, esperando a ressurreição do corpo, aí quando houver a ressurreição do corpo, aí a alma também acorda. Não é isso que a palavra do Senhor diz e nós vamos ver nas Santas Escrituras daqui a pouquinho. Também há um outro ensino da parte do adventismo que é a aniquilação dos ímpios, ou seja, pecado e pecadores serão exterminados. Também é um ensino herético, é um ensino errado segundo as Escrituras, porque fala que os ímpios sofrerão eternamente no inferno. Então, queridos, são ensinos dos quais essa sessão especificamente nos ensina também, nos ajuda a combater essa visão herética nos nossos dias que está sendo mais difundido. Outra coisa, queridos, que nós precisamos entender é que as almas dos justos, assim que eles morrem, voltam imediatamente a Deus e gozam conscientemente da glória eterna. Gozam conscientemente. Entenda isso. Tem gente que fala assim, mas nós não vamos lembrar de nada no céu? Não. Haverá, sim, consciência. Haverá, sim, consciência no céu. As almas dos injustos, por sua vez, quando estes morrem, vão imediatamente para o inferno, onde sofrerão os tormentos e as trevas eternas, até aquele dia em que não somente a alma, mas também o corpo serão reunidos. O grande dia do juízo, o grande dia final. E ali, tanto o corpo quanto a alma, sofrerão eternamente ou gozarão plenamente das bem-aventuranças, como nós vamos ver também posteriormente em outras sessões. Mas observemos, queridos, essa questão do conscientemente. Será que vai ter consciência? Sim, haverá. E nós vamos ver isso lá em Apocalipse, capítulo 6. Observem, queridos, que ali, quando Jesus dá a visão ali a João e ele escreve e fala aqui na abertura do quinto selo, quando ele abriu o quinto selo do versículo 9 e o versículo de número 10, diz assim, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz dizendo, observa o que estes que morreram pela causa do evangelho estão clamando ao Senhor lá na eternidade. até quando ó soberano Senhor santo e verdadeiro não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E aí a resposta no verso 11 então a cada um deles foi dada uma vestidura branca eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. cuidado para você não interpretar esse repousar aqui como a gente acabou de falar sobre o sono da alma. Observe que eles tinham consciência eles clamavam ao Senhor pela justiça para que Deus exercesse a sua justiça àqueles que os mataram àqueles que tiraram suas vidas. No entanto aqui quando fala que deu a eles uma vestidura branca e pedisse para eles repousar isso é para que espera vai chegar o momento sossegue o coração a justiça será feita essa é a resposta a justiça será feita mas ainda não é o tempo ainda não é o tempo então meus queridos nós podemos ver que na eternidade há sim consciência precisamos entender queridos que o ensino do purgatório assim como os outros ensinos heréticos eles são ofensivos a Cristo por isso eles precisam ser combatidos essa questão de não ter consciência essa questão de que a alma vai dormir até a ressurreição do corpo essa questão de que os ímpios serão aniquilados não vão sofrer eternamente os justos vão viver na eternidade mesmo mas os ímpios serão aniquilados não queridos isso é ofensivo porque não está de acordo com a palavra do Senhor o caso do purgatório mesmo imagina se ficar num lugar por um período isso vai fazer com que a pessoa seja purificada dos seus pecados então para que Jesus morreu na cruz para que ele passou por todo esse processo por que ele passou por todo o sofrimento por que ele se humilhou vindo a essa terra não usurpou o ser igual a Deus e veio a essa terra e obedeceu ao Senhor em tudo para que se era só passar um tempinho no purgatório e já não teria mais problema nenhum seria expurgado os pecados seria purificado todos os pecados meus queridos o purgatório ele só encontra a base num livro apócrifo chamado segundo livro dos macabeus no capítulo 12 principalmente no verso 46 quando fala-se sobre a oração pelos mortos para que houvesse salvação para esses mortos em toda a escritura de Gênesis Apocalipse dentro dos 66 livros que nós entendemos como canônicos em momento algum você vai encontrar respaldo para o dogma do purgatório assim também queridos da mesma maneira quanto ao sono da alma quanto ao aniquilacionismo até mesmo queridos quanto a questão dos mórmons o mormonismo ele prega também sobre uma heresia falando sobre a questão de que aqueles que morrerem sem ser mórmons sem ser da igreja do Senhor Jesus Cristo dos santos dos últimos dias eles vão para uma prisão dos espíritos até que eles entendam e concordem com a verdade o que eles querem dizer com verdade seja ou seja a doutrina deles ao mesmo tempo que também eles falam que se uma pessoa for muito boa ter sido reta justa durante a sua vida aqui ela vai ficar num lugar intermediário como se fosse o que eles chamam de grau terrestrial que é um lugar de felicidade no entanto não é a eternidade não é a presença de Cristo mas que Cristo de vez em quando vai lá passeia por ali dá o ar da graça ele ali mas não é um lugar de tormento é um lugar de felicidade porque a pessoa ela viveu justo até o dia que também ela entender a verdade e aí ela passa para a eternidade queridos são coisas completamente fora do contexto bíblico vamos em Lucas capítulo 23 Lucas capítulo 23 verso 43 é a resposta do Senhor Jesus àquele ladrão que pelas escrituras entendemos que foi convertido que entendeu o evangelho que entendeu quem era Jesus que se entregou a Jesus e por isso Jesus responde a ele dessa maneira verso de número eu vou ler aqui do verso 40 em diante quando ele diz assim respondendo-lhe porém o outro repreendeu-o dizendo nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença nós na verdade com justiça porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem mas este nenhum mal fez e acrescentou Jesus lembra-te de mim quando vieres no teu reino Jesus lhe respondeu em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso não está falando que hoje a sua alma vai repousar e no dia do juízo final no dia que eu retornar aí a sua alma vai assim como o seu corpo vai ser ressuscitado e a sua alma vai acordar e você está comigo no paraíso não hoje estarás comigo no paraíso por isso nós entendemos queridos como nós lemos lá em Eclesiastes 12 verso 7 o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus a quem a Deus sessão de número 2 segue assim no último dia os que estiverem vivos não morrerão mas serão mudados todos os mortos serão ressuscitados com os seus mesmos corpos e não outros posto que com qualidades diferentes e ficarão reunidos as suas almas para sempre primeiro nós precisamos observar aqui que os que estiverem vivos se Jesus voltar daqui a 10 minutos e estivermos vivos nós não passaremos pela morte nós teremos os nossos corpos transformados é o que diz lá a primeira coríntios vamos lá a primeira coríntios é o ensino que Paulo assim ensinou a igreja de Corinto e depois também a igreja de Tessalônica do qual nós vamos ver o texto também primeira coríntios capítulo 15 versos 51 e 52 que diz assim eis que vos digo um misério nem todos dormiremos e o que ele quer dizer que dormiremos é passaremos pela morte mas transformados seremos todos transformados seremos todos num momento num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta a trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados entenda isso se você estiver vivo se nós estivermos vivos quando o Senhor Jesus voltar não passaremos pela morte não vamos morrer para depois ressuscitar de novo os nossos corpos serão transformados primeiro a Tessalonicenses também e Paulo essa igreja chama atenção justamente para aquilo que eu falei no início para que aquela igreja não se curvasse a doutrinas erradas ou a pensamentos ou a chismos ai eu penso que deve ser desse jeito o reverendo o Fábio mesmo recentemente expondo sobre essa carta falou que aqueles irmãos estavam preocupados e aqueles que morreram antes de Jesus voltar o que vai acontecer com eles então Paulo aqui está ensinando aquela igreja como vai acontecer e o verso 17 diz assim vou ler o verso 16 e depois o 17 por quanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus veja como que é bem parecido com o que ele está falando aos corintos descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro haverá a ressurreição dos mortos primeiro depois nós os vivos os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor entenda isso haverá uma transformação dos nossos corpos para aqueles que estiverem vivos quando o Senhor Jesus voltar outra coisa queridos que nós entendemos aqui e aqui nós podemos tirar uma outra lição relacionada até mesmo quanto a doutrina da reencarnação onde a pessoa passa um período lá e depois ela renasce de novo tá e como é que fica essa questão da ressurreição depois como é que ficaria essa ressurreição eles não tem como responder porque não tem respaldo bíblico para isso não existe isso nós vemos isso bem claramente lá em Hebreus capítulo 9 verso 27 que aos homens está sujeito uma só vez e vindo depois disso o juízo essa questão de que a alma de alguém depois reencarna no outro corpo isso não existe e aí queridos nós vamos observar aqui também dando sequência aqui nessa sessão 2 que aos mortos todos eles serão ressuscitados não é somente os e aqui tem a ver com aquela questão que eu falei sobre o aniquilacionismo por que? porque todos serão ressuscitados não devemos pensar somente que os justos vão ser ressuscitados não os justos e os ímpios todos a diferença está justamente naquilo que nós já começamos a falar sobre a questão dos vivos que os nossos corpos os que estiverem vivos quando Jesus voltar serão transformados e dos e dos mortos quando eles ressuscitarem ressuscitarão nos seus mesmos corpos nos seus mesmos corpos no entanto esse novo corpo também será transformado será um corpo incorruptível será um corpo imortal será um corpo poderoso porque depois nós vamos ver esse texto será semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo glorificado então por isso aos justos a esses aos que estiverem mortos que ressuscitarão os justos os seus corpos ressuscitarão num corpo glorificado um corpo também transformado um corpo incorruptível quanto aos ímpios os seus corpos também serão ressuscitados no entanto será o seu corpo corruptível o seu corpo corrompido pelo pecado e agora neste dia tanto as almas quanto o corpo irão tanto para a glória eterna no caso dos justos quanto para o sofrimento eterno no caso dos ímpios agora não somente a alma ou não somente o espírito mas também o corpo passará a gozar plenamente das bênçãos celestiais ou o tormento eterno no caso dos ímpios no inferno vamos ver isso lá em 1 Coríntios voltamos lá em 1 Coríntios capítulo 15 1 Coríntios capítulo 15 agora nós vamos ler do verso 42 ao verso 44 que diz assim pois assim também a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo na corrupção ressuscita na incorrupção semeia-se e tesorra ressuscita em glória ele está falando claro dos crentes semeia-se em fraqueza ressuscita em poder semeia-se o corpo natural ressuscita corpo espiritual se há corpo natural há também corpo espiritual observe é assim que será com os crentes os remidos os lavados pelo sangue do cordeiro esse aqui será o fim onde o seu corpo será transformado o seu corpo será ressuscitado de forma incorruptível poderosa honrosa corpo espiritual no caso dos ímpios eles ressuscitarão nos seus corpos ainda corrompidos pelo pecado sujeitos a ira eterna seção de número 3 esse capítulo é um capítulo até curto até mesmo porque o próximo capítulo que é o capítulo final falando sobre o juízo final que é uma uma certa forma complementação deste capítulo também trará assuntos relacionados a essa situação mas então é um capítulo mais curto e essa aqui já é a última seção seção de número 3 que diz assim os corpos dos injustos serão pelo poder de cristo ressuscitados para a desonra e os corpos dos justos serão pelo seu espírito ressuscitados para a honra e para serem semelhantes ao próprio corpo glorioso dele ao próprio corpo glorioso de cristo já falamos algumas coisas sobre isso aqui então nós vamos falar entender algumas coisas e ler alguns textos relacionados a isso aqui para complementar as pessoas dos homens continuam incompletas enquanto suas almas e seus corpos se acham separados entenda isso assim que o crente morre ele vai direto direto para a eternidade ele vai ficar lá na presença do senhor de forma consciente nós vimos isso lá em apocalipse 6, 9 a 11 acabamos de ler agora pouco assim como também o ímpio que morre vai diretamente para o local de tormento no entanto são as almas a alma do crente ao céu a alma do ímpio ao inferno até o dia final em que corpo e alma se juntarão então a pessoa agora está completa alma e corpo e agora aos crentes gozarão plenamente das bem-aventuranças gozarão plenamente da presença gloriosa de Deus agora com alma e corpo assim como também os ímpios sofrerão eternamente o tormento as trevas eternas alma e corpo nem a redenção dos salvos nem a perdição dos perdidos terão contudo atingido o seu estado final até esse dia em que haverá essa plenitude em que o corpo e a alma se juntarão serão reunidos como já lemos em outra em outra sessão e nesse dia sim haverá essa plenitude tanto do castigo quanto também das bênçãos celestiais nesse último dia se dará a ressurreição do corpo para a desonra no caso dos ímpios e a ressurreição dos salvos para a honra vamos ver esses textos e se você acha que a ressurreição do corpo só é falado lá no novo testamento claro é falado de uma forma mais abrangente e talvez de uma forma mais clara no novo testamento mas ainda no antigo testamento nós temos também texto que fala sobre a questão da ressurreição e vamos para ele agora Daniel capítulo 12 Daniel capítulo 12 verso de número 2 que diz assim muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno entenda isso e Filipenses capítulo 3 Filipenses capítulo 3 verso 21 vou ler o 20 e o 21 quando diz assim pois a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o salvador o senhor Jesus Cristo o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas meus queridos a doutrina do estado da alma do estado do homem depois da morte e também da ressurreição do corpo é importantíssima para que possamos combater saber o que as escrituras realmente falam sobre isso e combatermos as heresias que ouvimos por aí com certeza há muitas outras heresias relacionadas a isso e muitas delas baseadas nos achismos ah mas o que eu penso que deve ser desse jeito ah que eu penso que deve ser desse jeito ah eu acho que deve acontecer assim como o caso que eu falei aqui sobre a questão da consciência algumas pessoas porque lá no céu você diz o texto bíblico que não haverá choro não haverá tristeza não haverá luto e aí a pessoa fica assim pensando ah mas se eu chegar lá no céu e não encontrar pessoas queridas minhas aqui eu vou ficar triste não queridos porque nós vamos ter uma consciência justa diante do senhor a nossa consciência também ela será transformada no sentido de que não será uma consciência baseada em sentimentalismos como é aqui mas sim na santidade perfeita de Deus na justiça perfeita de Deus porque nós vamos ter lá essa não ter mais essa ligação com o pecado como os nossos sentimentos aqui são corrompidos pelo pecado é diferente a nossa consciência lá será de uma justiça plena e não de uma justiça parcial baseada em sentimentos como nós temos aqui é por isso que podemos ter consciência no céu sem sentirmos dor tristeza e tantos outros sentimentos mais por isso meus queridos irmãos cuidado para que você não caia nos achismos cuidado para que você não caia nessas heresias do qual nós ouvimos até hoje ouvimos sobre o purgatório e os textos baseados do que temos aqui nas escrituras que eles se baseiam para falar sobre purgatório queridos são fraquíssimos são textos baseados igual 1 Pedro 1,7 que fala sobre a questão da purificação também purificação pelo fogo purificação pelo sofrimento e também 1 Coríntios também eu não me recordo aqui o texto se não me engano 1 Coríntios 3 que também fala sobre a questão 1 Coríntios 3,15 que também fala sobre a questão da purificação daquilo que fazemos das nossas obras pelo fogo mas não está falando ali depois da morte você vê nitidamente pelo contexto que não tem nada a ver então o único texto que eles têm mesmo para basear isso é um texto de um livro apócrifo no mesmo caso o sono da alma vemos aqui que o espírito volta a Deus imediatamente o Senhor Jesus fala hoje mesmo estarás comigo no paraíso e poderíamos ler outros textos aqui inclusive o texto quando Paulo fala porquanto para mim o morrer é Cristo e o viver é lucro verso 1 capítulo 1 verso 1 e também o verso 23 que diz assim ora de um um e outro lado estou constrangido tendo o desejo de partir e estar com Cristo o que é incomparavelmente melhor ele não fala fico constrangido porque eu quero descansar um pouquinho e quando Jesus ressuscitar meu corpo eu ir para Cristo não ele entende que assim que ele morrer ele vai partir e estar com Cristo entendamos que o aniquilacionismo pode parecer muito misericordioso porque então não vai ter ninguém sofrendo no inferno eternamente mas não é a verdade das escrituras onde fala nitidamente que sofrerão eternamente como nós vimos lá no livro de Daniel no capítulo 12 verso 2 e tantos outros lugares intermediários que são ensinados por aí como eu falei sobre o grau terrestrial ou a prisão dos mortos entendendo de maneira errônea o que é dito por Paulo lá na carta de 1 Pedro sobre a questão dos espíritos em prisões entendendo aquilo de maneira errada e ensinando coisas do qual a palavra do Senhor não diz precisamos entender queridas essa doutrina segundo a palavra de Deus segundo a palavra de Deus e não conforme o ensino que você acha que é mais misericordioso que lhe convém mais que não traz tanto sofrimento baseado no meu e no seu sentimentalismo corrompido pelo pecado criamos na palavra de Deus criamos naquilo que Cristo diz através da sua palavra revelada criamos queridos e não duvidemos ainda que possamos não compreender por completo por causa da nossa mente ilimitada mas creiamos que aquilo que a palavra diz essa é a verdade por mais bonito que seja outra teoria por mais que seja bonito outro achismo é o que a palavra diz e somente o que a palavra diz para nos orientar segundo o estado do homem depois da morte e também sobre a ressurreição do corpo essa doutrina da ressurreição do corpo é tão importante queridos que nós assim a declaramos no ensino que nós chamamos de credo apostólico creio na ressurreição do corpo na vida eterna nós dizemos isso quando lemos ou quando recitamos o credo apostólico porque esse é o ensino verdadeiro das escrituras baseado nos ensinos dos apóstolos aquilo que eles aprenderam do próprio Senhor Jesus Cristo que Deus assim nos abençoe queridos e nos fortaleça para que não venhamos a cair em nenhuma armadilha de nenhuma heresia relacionada a este assunto vamos orar Pai bendito em nome do Senhor Jesus nós queremos aqui agradecer por esse momento de estudo agradecer o Deus porque a tua palavra aqui foi livre foi estudada e pedir ao Senhor ó Pai que não nos deixes cair ó Pai na tentação de sermos levados por essas doutrinas por esses dogmas que não tem ó Deus baseamento na tua palavra não tem base ó Deus não tem fundamento ó Deus na sua santa palavra Pai bendito em nome do Senhor Jesus cuida do teu povo para que possamos ser instruídos pela tua palavra crer nessa palavra e ainda Pai que não possamos que não consigamos entender por completo saibamos que essa é a verdade do Senhor em nome do Senhor Jesus que oramos amém Deus assim nos abençoe queridos boa noite Deus Deus Deus